Vou fazer muito rapidamente e aproveitando uma explanação do doutor Evaristo Miranda, atual diretor da Embrapa Territorial, sobre o histórico florestal da terra. Há 8 mil anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Hoje detém 28,3%, um significativo crescimento. Dos 64 milhões de quilômetros quadrados de florestas existentes, antes da expansão tecnológica e demográfica dos humanos, restam 15,5 milhões, ou seja, cerca de 20%. Mais de 75% das florestas primárias desapareceram. Com exceção de parte das Américas, todos os continentes desmataram e muito, segundo estudo da Embrapa. A Europa, sem a Rússia, detinha mais de 7% das florestas do planeta. Hoje tem apenas 0,1%. Vou repetir. A Europa detinha mais de 7% das florestas do planeta. Hoje tem apenas 0,1%. A África possuía quase 11%, agora tem 3,4%. A Ásia detinha quase um quarto das florestas do mundo, 23,6%. Agora possui 5,5% e segue desmatando. No sentido inverso, a América do Sul, que detinha 18,2% das florestas, agora possui 41,4%. O grande responsável por esse resultado, que cresce ano a ano, é o Brasil. Surpreendentemente, é o Brasil. Se o desflorestamento mundial seguir no ritmo atual, o Brasil será dono, em breve, de quase metade das florestas primárias do planeta. O atual governo decidiu, pela primeira vez em 30 anos, encarar esses desafios de frente. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, resolveu voluntariamente reativar e assumir o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Levou em conta que essa é uma tarefa de Estado e não de governo. E deveria ser tratado como algo transversal, inadiável e fundamental para o presente e o futuro do Brasil. Está trabalhando com afinco para coordenar efetivamente os participantes dessa difícil empreitada e reunir os meios necessários para atingir os objetivos traçados. Lembro que o governo atual tem apenas um ano e nove meses de mandato e, às vezes, é tratado por muita gente como sendo o seu segundo ou terceiro mandato. O que entristece aqueles que trabalham para solucionar os problemas já citados é o fato de brasileiros natos se aliarem a estrangeiros que jamais pisaram na Amazônia, conhecem a Amazônia de fotografia e as ONGs que têm por trás potências estrangeiras para nos apresentarem ao mundo como vilões do desmatamento e do aquecimento do planeta. Pior, usam argumentos falsos, números fabricados e manipulados e acusações infundadas para prejudicar o Brasil. É preciso deixar claro que a Amazônia brasileira nos pertence e nos foi legada grandiosa e cobiçada graças ao heroísmo e obstinação de nossos antepassados. Sabemos perfeitamente o que deve ser feito e faremos, tenho certeza, a redução do desmatamento buscando, sobretudo, os responsáveis pelo financiamento do crime organizado florestal, outra faceta do crime organizado, principalmente o tráfico ilegal de madeiras e de outros objetos. Além disso, na ponta da linha, manteremos as operações conjuntas que reúnem órgãos de fiscalização e repressão e teremos que aperfeiçoar os meios aéreos, terrestres, aquáticos e tecnológicos que apoiam essa atividade. Da Operação Verde Brasil, ainda em execução, e na qual o governo já investiu cerca de 520 milhões de reais, participam o Ministério da Defesa, as três Forças Armadas, a ABIN, a Força Nacional de Segurança Pública, o Sistema de Proteção da Amazônia, o ICMBio, o IBAMA, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Até agora foram utilizados 2.175 homens e mulheres, 87 veículos, três navios, 21 embarcações e sete aeronaves. Foram apreendidos 372 quilos de drogas, realizadas 167 prisões, apreendidos 176 tratores, 184 dragas, 112 máquinas de mineração, 14 aeronaves, recuperados 29.476 metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, aprisionadas 889 embarcações e 329 veículos, aplicadas multas no valor de 1 bilhão e 380 milhões de reais, e alardeiam publicamente que nada foi feito pelo governo federal. Esse é um dos pontos focais desse problema. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso no seu objetivo principal. Obviamente oculto, mas evidente para os não inocentes, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. Alguns poucos brasileiros que se aliam às propostas de deslustrar o Brasil, porque até hoje não admitiram a alternância de poder, e se sentem cada vez mais distante à possibilidade de voltar ao comando do país e retornar à catastrófica obra que conduziram por três décadas, não conseguem omitir os seus pensamentos obtusos. O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima é um instrumento da política nacional. tem por finalidade financiar projetos, estudos e empreendimentos que permitam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos da mudança do clima. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Clima disponibiliza recursos em duas modalidades, reembolsável e não reembolsável. Os recursos reembolsáveis são administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. Os recursos não reembolsáveis são operados pelo Ministério do Meio Ambiente. Em vista disso e da transversalidade que pauta o atual governo, deixarei que o ministro Ricardo Salles entre em detalhes sobre esse tema. Deixarei também por conta do Ministério das Minas e Energia, os comentários referentes à mineração e ao garimbo, e a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os comentários sobre agronegócio e produção animal e vegetal dessa área. Quero ressaltar que depois de longo tempo em que as decisões ministeriais eram estanques e monocráticas, o atual governo faz questão de incluir todos os ministros nas discussões de projetos comuns e só decidir os assuntos de maior relevância após discussão aberta e franca com todos nós. É importante ressaltar que o assunto é altamente polêmico. Não há comprovação científica de que o aumento de incêndios nas florestas primárias decorra de inação do governo federal. Na verdade, elas têm a ver com fenômenos naturais, cuja ação humana é incapaz de impedir. Também as razões de aquecimento global são discutidas por cientistas famosos com teses antagônicas. Apenas para registro sobre a matriz elétrica e a energia renovável. O mundo tem um índice de 24% de energia renovável. O Brasil tem esse índice hoje em 82%. Nada, no entanto, justifica descaso ou relaxamento com as providências a serem tomadas em nome do futuro de nossos filhos e netos e do próprio Brasil. Muito obrigado. Agradeço ao general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro-chefe do Gabunete de Segurança Institucional da Presidência da República. Obrigado.